Vamos para a nossa receitinha mágica de hoje, que você vai aprender, você vai ver como é legal. Ó, água limpinha, gente, ó. Aqui tem 500 ml de água, vou mostrar bem pertinho pra vocês, pra vocês aparecerem o 500 aí, ó. 500 ml de água. É água, ó, potável, ó. Tem veneno aqui não, tá? O negócio aqui é no pé da letra. Vamos aqui colocar, cortar. Vamos ver se um limão der bastante caldo. A gente vai usar um limão só, tá? Ó. Opa. Deixa eu pôr a peneirinha porque não pode cair os favinhos, né? No... Deu bastante caldo, viu? Esse é o limão taiti, viu, gente? Eu gosto dele. Pode ser o tal do limão capeta também. Sendo limão, é o que importa. A acidez dele é que vai fazer o agir desta receita contra as pragas, né? Mosca branca, aquele bardeiro, piolho. Gente, é bater e valer. Vou colocar só um porque deu bastante. Gente, esse favinho a gente não coloca porque senão entope, entope o borrifador. Vocês estão vendo aí, ó. Tá no fundo, ó. Pôr no borrifador, todo mundo que já trabalha assim já sabe. Isso é um inseticida caseiro. O que nós vamos fazer aqui agora, ó? Uma colher de detergente. Pode ser o neutro, pode ser sem ser neutro, tá? Gente, pra mim fazer essas receitas, eu estudo, eu pesquiso, pra mim passar para vocês, porque vocês não podem... Opa, caiu fora. Eu vou pôr mais um pouquinho, porque caiu bastante aqui do lado de fora, ó. Ó, tá vendo? Vou pôr menos de meia colher. Porque uma colher dá, ó. Olha, vou falar pra você, se as suas plantas estiverem infestadas aí de coxonilha, carapaça, piolho branco, aquela borboletinhazinha branca, ah, chegou a hora de você tocar tudo embora. Então, pessoal, tá aqui o limão, um limão, né? Tá aqui um limão e uma colher de detergente, ó. Não é veneno, não é tóxico. Esse é um produto, professor, que passou pra mim, meu amigo, professor, que passou pra mim, pra me jogar nas minhas plantas, eu faço o teste. Depois é que eu faço pra vocês. E quando vocês for borrifar qualquer inseticida, não joga na sua planta na hora do sol quente. Qualquer adubação, tem que ser à tarde ou de manhã cedinho. Que você vai mexer na raiz pra adubar, colocar o adubo, aguar. Seja de manhã cedinho ou à tarde depois do sol se pôr. E os inseticida, bactericida, né? É depois que o sol desce, esconde lá, que já tá de tardinha, seis horas. Agora, você vai lá e isso aqui, ó, eu provo pra vocês que ele não faz mal a ninguém. Você que tem seu pet, né? Seja gatinho, seja um cãozinho, seja outro animalzinho. Tem seu filho que tá ganteando pra casa fora. Às vezes ele pode ir lá e passar a mão na plantinha, lamber a mão. Ele não vai beber 500ml de remé, você não jogou na sua planta 500ml, né? Não é verdade? Olha, só joga nas suas plantas. E não é, não é, é um produto, é, como que eu falo? É um inseticida natural, limão e detergente. Aqui, ó, vou provar pra vocês uma coisa, que muita gente acha que é mentira que eu tô falando. Mas, ó, veja aqui, ó, ó. Só o limão, limão só na limonada, né, gente? Mas o bichinho, quando você joga isso aqui, ó, eu vou jogar na minha Jade, mas ela vai ficar dentro de casa, escondida lá na sombra pra fazer pra vocês, ó. Você vai jogar em tudo, ó, assim, ó. Essa minha Jade, ela tava toda enferrujada. Eu acompanhei passo a passo, desde aqui do substrato dela, a como ela está se renovando. Vocês podem ver aí que está, é, é, olha aqui, ó. Como ela está se renovando as folhas, tirei muda aqui, já plantei, fiz muda. Ela renovou, ela tava morrendo, murchando o tronco, parecendo que tinha um negócio comendo ela. Aí eu fiz isso aqui, ó. Ó, só tem uma folha aqui pra provar pra vocês aqui, ó. Uma folha que tá no final. Sabe quantos segundos leva para o bichinho que tá atacando a sua planta pra ele ir a óbito? Trinta segundos. Você pode jogar naquelas baratinhas que parecem nos vasos. Você que tem horta, que parecem na sua horta, aquelas baratinhas de horta. Joga na baratinha lá, ó. Morre, acaba com tudo. É claro que nós não podemos acabar com todos os bichinhos, né? Porque eles também fazem parte do ambiente, da natureza. Mas aqueles que prejudicam nossas plantas, nós temos que tirar pra não atrapalhar. E nós temos nossos vasos bonitos para vender. Então tá aqui, ó, comprovado. Olha, o meu... Então, ó, aqui. É um limão, uma colher de detergente e 500 ml de água. Se você tem muita planta, faz várias vezes. Não faz muitas vezes, não. Porque não pode guardar, não. Você fez, usou. Se sobrou, joga em outra planta pra prevenção. Pra prevenir, você pode jogar em qualquer um, assim, escondido do sol. Tô te mostrando aqui porque eu estou cuidando. E eu aqui, eu sei lidar aqui. Mas não joga nesse momento do sol quente, ok? Você tem que estar atento. É muito bom. E você não tem um... Então, minha gente, tendo aqui a receita, veja bem como estão as minhas plantas. Essas daqui, ó. Tá na sombra, dá pra ver melhor ainda, olha. Olha aqui. É como eu trabalhei com ela, tratei, ficou bonitinha de novo. Estava caindo os dedinhos, tudo. Joguei esse produto que eu coloquei. Esta daqui também estava. Olha como ela tinha morrido desse lado todinho aqui, ó. Depois que eu tratei, ó, com limão e detergente, ó. 500 ml de água, um limão espremido, né? E uma colher de detergente. Olha aqui a samambaia. Essa aqui, ó. Tinha uma largata comendo ela de noite. Aqui, ó. As folhas aqui, como tá picada. Vou pegar, vou fazer caso de levar lá perto pra vocês verem. Largatinha de noite vim aqui, gente. Encherida. Olha aqui. Comendo as folhas da minha samambaia. Depois que eu joguei... Vou jogar um pouquinho pra vocês verem. Ó. 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 Acabou. Sumiu. Parou de...